Galera, começando o videozinho aqui no canal e hoje eu vou divulgar pra vocês o evento da Festa Junina E vai ser muito top o evento, vou mostrar tudinho pra vocês, missões, entrada de área e atividade de troca Então aqui tá a entrada de área, tá gente? Vai ter esses itens aqui na entrada de área Aqui a atividade de troca, olha só os itens que vai ter na atividade de troca A Vai ser bastante coisa interessante, hein? Na atividade de troca B, olha só, pé de rena, escudo, imagem de montaria e anel de XP Na troca C, vai ter o dom, vai ter essa imagem de montaria, vai ter a arma e vai ter esse panda aqui Na atividade da troca E, vai ter esses itens aqui, interessante Na troca D, vai ter esses itens aqui Tudo item repetido, infelizmente, né? E agora as missões As missões aqui, galera, é completar oito combates da guild Nossa, mano, é bastante batalhas Mas ainda bem que é só completar Vença cinco combates livres Vença cinco combates de casal Que vai ser uma coisa horrível Complete três combates, quatro versus quatro Essa aqui é os A2, grande e alto-falante Só as missões que tá precária, tá gente? Aí as instâncias Completar covil do dragão avançado Não sei se vai ser avançado, tá gente? Mas, não sei, acho que deve ser difícil Complete castle do rei bugur difícil Complete tribo, piantã avançado Complete olipida, bom avançado E complete redemoino avançado Eu não sei se essas aqui vai ser tudo difícil, tá gente? Eles não especificaram bem Não sei se vai ser difícil Mas faz um teste antes, é bom E aqui é o total de índices Durante os 14 dias Vai ser essa quantidade aqui, tá gente? E aqui é a quantidade da atividade de troca das pipocas Vai ser cento e... Vai ser mil cento e vinte, tá gente? Período do evento vai começar dia vinte e três E vai encerrar lá pro dia Sete Dia seis, no caso, né? Dia seis do mês sete Então, tenha um bom evento pra vocês E até o dia vinte e três aí Então, vai ser um vídeo por aqui E vai...